Música 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 As irmãs do mar branco podem vir para Deus E vamos glorificar o nome do Senhor porque é noite de vitória Música Música Pisa no chão com coragem e com poder Pisa no chão com coragem e com poder Pisa no chão com coragem e com poder E vamos atrasse que tudo se chega Aleluia! Música Música